Em dias que eu me sinto mal Preciso de alguém que lhe faz olhar além Quando a dor me faz parar Não consigo enxergar A luz no meu caminho Mas eu me arrasto Porque sei que estás aqui Pra me ajudar a prosseguir Entre os braços eu consigo descansar Onde me sinto seguro pra viver Sua presença é um privilégio aqui Não vou perder vou ser Eu acho que isso é um privilégio aqui Eu acho que estou a partir de lá Não vou perder vou ser Eu acho que isso é um privilégio aqui Mas eu me arrasto Porque sei que estás aqui Pra me ajudar a prosseguir Em teus braços eu consigo descansar Onde me sinto seguro pra viver Sua presença é um privilégio aqui Não vou perder você Em teus braços eu consigo descansar Onde me sinto seguro pra viver Sua presença é um privilégio aqui Não vou perder você 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 Não vou perder você